Já diz o golfe residencial em Dayatuba, entendeu né? Tem um campo de golfe aqui de nove buracos que você vai desfrutar de tudo isso construindo a sua casa aqui. Vem porque é qualidade de vida a menos de uma hora de São Paulo. É um loteamento fechado com lotes de mil metros quadrados prontos para você construir. Tem muito lazer, tem muita área verde, tem também o golfe house que é onde eu estou com o spa pool, espaço para jogos, tem lago com deck. É mais um sucesso da ITV Urbanismo e olha só, está facilitado sim, viu? Lotes residenciais de mil metros quadrados por 360 mil reais. Se você negociar, pagar a vista, tem desconto e ainda, fechou o negócio e você ganha ITBI, registro e escritura. É presente, não perca essa oportunidade, vem construir a sua casa porque é um lugar muito especial e é lindo, viu? O endereço aqui é rodovia Lix da Cunha 5341 em Dayatuba, tem um dos melhores climas do mundo. E agende a sua visita no WhatsApp, 94508-6468, jardinsdogolfe.com.br.